Bom dia, meus amores do canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal. Hoje eu tô aqui em Sorocaba, na casa dos meus filhos, e resolvi fazer uma caminhada. Quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho dessa paisagem bonita que tem aqui na cidade, as margens do rio Sorocaba. Esse rio aqui é o principal rio aqui da cidade, né? Às vezes ele enche muito e chega até a largar aqui, essa avenida aqui. Essa é a avenida Dom Aguirre, mas não é sempre, né? Mas esse é o rio Sorocaba. Tá com a água bem escura, né? Porque choveu. Mas é um rio bem legal e é bem gostoso andar por aqui. É uma brisa bem gostosa. Mas, meus amores, tá um frio, um sol gelado. Mas, mesmo assim, a gente tem que caminhar, né?